Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse é o programa Nerd Fusão, que é o nosso programa sobre a cultura pop em geral. Eu sou o André Pacheco e há mais ou menos um mês atrás eu fiz um vídeo ensinando a como montar um action figure de luxo do Tony Stark de Vingadores Guerra Infinita. Nesse vídeo eu dei dicas de quais peças comprar e aonde buscar parte por parte para montar esse Tony Stark aqui. E o que eu queria dizer para vocês é que acabou de chegar as peças com exatos 21 dias depois da compra de todos os itens lá da China. E eu vou mostrar para vocês o projeto completo e como ficou agora. Então galera, acabou de chegar todas as peças do meu Tony Stark. Nessa caixa aqui eu tenho a roupa que ficou um espetáculo. Está muito foda galera, vocês vão achar muito foda de ver esse projeto montado. Mas antes de começar a mostrar item por item, só quero pedir para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e continue ajudando o canal a crescer para que eu possa fazer mais vídeos como esse. Então vamos lá. Eu tenho aqui nessa caixa o uniforme. Aqui chegou o corpo. Percebam que é um corpo bastante robusto e é um corpo que vai se encaixar perfeitamente na roupa. E aqui nós temos a rédea, nós temos a cabeça do Tony. Eu vou tentar dar um zoom aqui para ver se eu consigo focar. Olha como é realista e como está perfeita essa escultura. Vai ficar muito legal depois de pronto. Então vamos explorar essa caixa aqui com o uniforme primeiro. Eu quero mostrar para vocês parte por parte desse uniforme aqui. Que é o Nano Combat Suit. O link para você comprar está aqui na descrição desse vídeo e no vídeo da primeira parte que eu fiz. E esse projeto demorou exatamente 21 dias úteis para completar. Foi muito rápido, galera. E sabem quanto eu gastei para montar isso? Hoje, uma figura da Hot Toys, a peça menos valorizada do mercado, você não consegue comprar por menos de mil reais. Você não compra nenhuma peça da Hot Toys por menos de mil reais. E nessa peça customizada com peças extremamente de alta qualidade, eu gastei apenas 356 reais. Praticamente o valor de uma peça pequena de uma estátua da Iron Studios, por exemplo. Foi o que eu gastei para montar esse Tony Stark na escala 1 para 6 com a qualidade de um Hot Toys. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui parte por parte do uniforme. Eu vou começar mostrando para vocês aqui. Aqui ele tem as botas, depois veio a calça que é perfeito, cara. Essa calça está igual, está muito bom. O material utilizado é de um tecido fino que vai dar um caimento muito perfeito. Alguns detalhes com impressão em 3D, cara, ficou muito foda. Ele tem uma blusa, uma camiseta que ele usa por baixo que também está muito legal. É uma camisa de nylon, pessoal. Isso aqui é nylon com uma impressão aqui, com uma estampa em relevo muito foda. Olha só. Depois nós temos aqui a jaqueta, cara. Olha o estilo da jaqueta com o capuz aqui. Ficou muito parecido. Eu vou colocar a foto aqui. Olha só, cara. Está igualzinho. Muito perfeito. Muito perfeito mesmo. E vem um par de meias para você colocar na figura também, dando um aspecto muito mais realista. E como não poderia faltar, nós temos aqui o reator que ele utiliza no filme Guerra Infinita. Que ficou igual também, cara. Olha só. Isso aqui eu vou colar no peito dele. O corpo é esse aqui. É um corpo muscular. É um corpo de tamanho médio. Não é o mais alto nesse modelo, mas também não é o menor. É um corpo médio e ele vai ficar perfeito para fazer o Tony Stark. O que eu tive que fazer nesse corpo é o seguinte. Mostrando aqui a cabeça para vocês. Essa cabeça tem o pescoço embutido. O pescoço não dobra o pescoço, porque é tudo na mesma peça. E esse corpo também já tinha o pescoço. E o que eu fiz? Eu peguei um estilete e cortei a parte de borracha aqui do pescoço, que é muito fácil de cortar. Eu poderia simplesmente ter comprado um corpo sem o pescoço, mas como eu gosto da peça realista, eu teria que comprar a cabeça sem o pescoço. E aí ia aparecer a articulação do pescoço. Então o que eu vou fazer? Eu cortei a parte de borracha aqui e vou encaixar a cabeça por baixo da borracha. Então quando eu colocar a roupa, o pescoço não vai aparecer de visão aqui e nem vai ter nenhuma articulação no pescoço do personagem. E como eu gosto de peças realistas, eu optei por fazer assim. Mas você pode simplesmente comprar essa cabeça aqui e um corpo sem o pescoço, onde vai ficar aquele buraco aparecendo aqui. Mas aí é uma opção de cada um de vocês. E esse corpo sem o pescoço é muito mais barato. Vocês vão pagar em torno de uns R$45 ou R$46 no corpo sem o pescoço. Vai ser um pouco mais caro, em torno de R$78, R$80. Então vamos lá. Eu vou montar agora aqui a peça. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou mostrar para vocês ela completa. E aí está. Esse é o Tony Stark do filme Guerra Infinita, que eu consegui montar com apenas R$356,94. Com peças compradas diretamente da China, que levou em torno de 21 dias úteis para chegar aqui. O corpo chegou em uma semana, a cabeça e o uniforme, esses sim, realmente demoraram em torno de 21 dias úteis para chegar. Valeu muito a pena. Foi uma economia muito grande. Eu já vi anúncios no Mercado Livre que o pessoal está vendendo essa peça aqui por algo em torno de R$700 a R$900. Então foi uma economia muito grande e se eu quisesse colocar ele para vender, eu venderia e compraria outro igual e sobraria ainda metade do valor. Eu poderia vender ele e montar mais dois. E desses dois, montar mais quatro e começar a multiplicar. Mas como eu sou apenas um mero colecionador, eu faço apenas para o Robin e ele vai ficar exposto aqui na minha coleção, onde eu farei mais vídeos para vocês. Por enquanto é isso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que logo teremos muitas outras novidades por aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho